Você quer ganhar muito XP fácil? Então você tem que ver esse vídeo. E aí galera, aqui é o Leo e hoje eu trago pra vocês aí mais um glitch de XP em Assassin's Creed Odyssey pra você que tá precisando subir de nível aí. E se você quer receber mais dicas aí, então já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, hein? Bora lá então. A localização, galera, fica bem aqui, ó. Em Argólida. O link desse glitch aí vai estar na descrição do vídeo, tá? É só ir lá e clicar no link aí disponível e adicionar a história. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, deixa aí nos comentários que eu respondo vocês, beleza? E aqui é muito fácil, ó. Você vai chegar aqui e conversar com o Marcos. É só trocar uma ideia com ele. Pode ir adiantando a conversa, tá, galera? Beleza. É só vir nesse local aqui. Aí aqui, ó. Vocês vão eliminar só... Acho que é só os leões que tiverem aqui, ó. Deixa eu achar uma aqui. Aqui, ó. Já apareceu. Caraca, velho. Beleza. Esse aqui já era. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, tem mais aqui, ó. Pronto. Ó, quando você elimina os leões aí, você já ganha um XP extra, tá? Agora é só voltar aqui no Marcos. Trocar aquela ideia com ele de novo. E aqui vocês vão selecionar a opção embaixo, ó. É só voltar lá de novo. Se tiver mais algum leão, você já elimina ele, tá? É. Tem mais nenhum, não. Selecionar a opção de baixo de novo. Pra dar certo, galera, tem que fazer da mesma forma que eu tô explicando aqui pra vocês, tá? Tá? Bom, não tem mais nenhum, então... Só vem aqui e nós vamos finalizar a história. Vamos ver quando nós vamos ganhar de XP aí. Ganhamos Dracmas também. Ó, 20 mil de XP. De forma rápida e fácil, hein? Essa aí vale a pena, hein? Então deixa seu like aí. Avaliem bem a história aí. Pra continuar ganhando, é só ir reiniciar, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.